Fala galerinha do canal Vitor Pesca e Lazer, seja bem-vindo a mais um vídeo que está começando aí pra você galera Fica ligado nesse vídeo aí galera, que o vídeo vai dar bom Espero estar fazendo uma bela pescaria para estar trazendo um conteúdo bom para vocês aí no canal Beleza? Já quero deixar um abraço do Vitor Pesca e Lazer Agradecer a cada um que tem se inscrevido A cada um que tem deixado o seu like A cada um que tem compartilhado com seus amigos Que tem nos ajudado aí a chegar nos 100 inscritos aí no canal Beleza? Vamos começar hoje mais uma pescaria em nome de Jesus Que Deus tenha no controle e nos leve em paz, nos traga em paz Beleza? Estou aqui já esperando aqui, logo logo meu pai já está chegando aqui Pedro Finotto de novo E nós vamos atrás do Piau de novo Vamos fazer mais uma pescaria de Piau Hoje é o último dia de pesca Dia 1º de novembro aqui na nossa região Já fecha a pesca E aí começa a Piracema Beleza? Mas nós vamos estar trazendo mais vídeos Vamos estar fazendo algumas pescarias de Tucunaré Vamos estar fazendo algumas outras pescarias Para trazer vídeo para o canal Mesmo nessa Piracema aí nós estamos trazendo algum conteúdo para você Então beleza galera? Já não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar para os seus amigos E vamos embora para mais um vídeo Valeu, abraço! Tchau! 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 Aí meus amigos, ó, uma assinha, do jeito que fica aí, ó, farelo de arroz, farinha de trigo e água do rio, ó, ó a liga que dá, ó, aí cê põe num anzolzinho aí e vai pingando, beleza? Já nós voltemos com aqueles brutos. Fazer igual o Pedro, deve tá correndo rio assim, né, Pedro? Se eu fosse na minhoca, eu ia falar pra você que era um brutuado. Oi? Que bichão bonito. Fisgou de lado, hein? Olha lá, galera, fisgou de lado, velho. Ó. Aí, cê é bonito, esse daí acho que dá 25, velho, medir aqui na tábua aqui. Ah, não, será? Traz ele aqui na tábua aqui. É daquele padrão que a gente gosta, né? Padrão, padrão Vitor Pesca e Lazer. Esse é o padrão, padrão que a gente gosta, galera. Padrão Vitor Pesca e Lazer, ó. Na tela aí, ó, galera, ó. Dá, medir. Vamos ver, né? Vamos levar ele pro medidouro. Tá, ó, barulho. Deu, não, galera. Piauzinho fora de medida. Aí, galera, ó, não deu medida. Vai pra água. Valeu, galera. Foi pra água, foi pra vida. Pescaria consciente, não se esqueça, galera. Meu amigo... Meu amigo Valdeci, ó, pra ir, ó. Vai, meu amigo Valdeci, ó. Pontinho da Garça. Não, não acho que não. Não, não, não. Tem um alicatinho aqui, hein? Tem um alicatinho. Saiu. Saiu. Deu? Na casca. Ó. Na casca. Valeu lá, não? Faça atenção no tiquinho. Embora ele encoe, né? É. Casca isso aí. Na alemão. Deixa eu passar um pouco. Deixa ele crescer, irmão, tiquinho. Crescer, irmão, um pouco. É, precisa que esse é grande. Ó. Meus amigos. Minha ferrinha é boa, papai. Tá falando sério, irmão, hein? Tá falando sério, irmão. E aí, galera. Aqui é o alzão, aqui na tela do Victor Pesce, lazer, ó. Pra vocês aí. Aí, meu amigo Valdeci, ó. Tem que vir com o pai, né? Com o pai tem a ciência, né? Tem que aprender com o pai, meu amigo. É, meu filho. Meu, meu irmão comprou. Tem que ir lá? Tem que ir lá. Tem que ir pra ter que ir lá e levar, né? Essas levadas que eu gosto, velho. O Victor Pesce, lazer, na tela aí, galera. Ó, pessoal. Aqui no pocinho da garça. Pra lá do toco, pra cá um pouco. Se não der, você vai amar um pouco. E posso sortar o apoito. Aí, Pedro. Vinte e cinco, né? Sim. Eu posso espiar. Hoje tá dando vinte e cinco. Tá na massa. Vai dar, vem cá. Que dia não precisava nem medir. Não, Pedro. Que dia de longe. Que dia eu puxava as lábios e o Pedro falava. Não, pode pôr aqui no saco, tá? Não, só abra a boca mesmo. Só puxa a boca. Poxado. Aí, galera. Isso aqui é a massa do Victor Pesce, lazer. Isso aí. Nossa, ó. A liga dela, galera. Essa é a massa. Essa pega. Pega, Pedro? Pega. Essa é bruta. Essa aqui pega a piau até com o zóio fechado. Ó. Uma bolinha de massa dessa aqui, galera. Rende uns quarenta piau. Se você não errar as fisgadas, né? Se você acertar, fora os que você erra, né? Uns quarenta piau eu garanto, viu? Ó. Se eu não... Se eu não fazer... Se eu não garantir o frito aqui, os caras não garantem, cara. Ô, Valdeci, meu amigo. Tem, 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 tem. Aí, ó. O famoso timboré, ó. Timborézão. Timboré. Só foi inventar que ia comer, Pedro. Então. Isso aqui acho que dá, né, Pedro? Comprido, né? Dá que dá. Olha ele, viu? Colou. Ó, cinco horas passando um piau na tela. Rapaz, é grão demais, moço. Vou comprar um saco de tela, cara. Eu vou comprar um daqueles que tem coisa, tá? Aquele que já é... Você só faz assim, Pedro. Na boca ele volta sozinho. Não, não, não. Me quer minha noção, não, cara. Quer não, pai? Quer não, Pedro. Essa aqui é a massinha do Vitor, né? Aqui, ó. Só punhei uma com a minhota. Depois ele só... Olha aí, galera. Não tem boca, não. O dia hoje é do Vitor. Vitor é o dono... Vitor é o dono do Poço da Garça. Vitor é o dono do Poço da Garça. Ó, o que tá dando hoje no Poço da Garça é o timborel, ó. Tá bom. Oxe. Vem cá, Pedro. Vem cá, com o medidor aqui. Ó. Deu 25, deu, Pedro. Olha aí, o rabo. 25 tá no óleo. Ó, tá bom o rabicho assim? Deu 25, tá no óleo, meu amigo, ó. Hein? Tá bom o rabicho, tá cura? Tá. Não, é pra arremessar fica um pouco ruim, não fica? Hã? Pra arremessar não fica um pouco ruim? Tá muito cobrido? É. Não, mas tá o tamanho do seu, tá? Olha o tamanho do meu, ó. Onde tá aqui, ó, o chicote. Dá o quê? Meio metro? É, uns 45 centímetros, mais ou menos. 45 centímetros, mais ou menos. Aí, isso aí. Não, não. Aí, o segredo é você arremessar pra lá do topo, pra cá um pouco. Aí, se não der, você sorta um pouco mais de linha, é ali que é o ponto do timboré. Fala, meus amigos. Amigos, estamos aqui encerrando mais uma pescaria aqui, ó. Graças a Deus. Não saiu muito pior, pessoal, mas saiu até mais ou menos, deu até bom. Estamos aqui, tudo suado aqui. Pensa no calor que está fazendo, pessoal. Calor muito grande. Mas, olha, o resultado. A última pescaria do ano. Estamos fechando com chave de ouro. Espero que você, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal. Dá uma força pra gente. Pra gente continuar colocando vídeos novos no canal aí. Beleza? Fica aqui o meu abraço, a minha gratidão. Quero agradecer a cada inscrito, a cada pessoa que tem deixado o seu like. Mandar uns abraços pra todos esses que têm se inscrevido aí, que têm comentado nos vídeos aí. Abraço a todos vocês aí. Um abração do Vitor Pesca Lazer. Beleza? E que venham mais pescarias pela frente. Falou, abraço.